A maior fonte de energia está à nossa volta. Vento, água, sol. A natureza nos inspira e nos ensina que a vida está nos detalhes. Por isso, todos os projetos da ENDI partem do mesmo compromisso. Respeitar o meio ambiente e fortalecer o seu relacionamento e comprometimento com as comunidades vizinhas. É assim que trabalhamos em diversos estados do Brasil. E no Paraná, onde desde 1998 operamos duas usinas hidrelétricas no Rio Iguaçu. Agora, nossa presença no Estado se fortalece com a implantação do Sistema de Transmissão Gralha Azul. Uma concessão federal obtida por meio de leilão de transmissão da ANEL em 2017. O projeto contempla 15 linhas de transmissão de energia e 10 subestações, passando por 27 municípios. O Gralha Azul irá melhorar a oferta e a qualidade de energia para a região centro-sul do Estado. Possibilitando atendimento a residências, escolas, hospitais, indústrias e empreendimentos. Trazendo novos negócios, geração de empregos e desenvolvimento para os municípios. A implantação do Sistema de Transmissão Gralha Azul é acompanhada de diversos programas socioambientais, que envolvem monitoramento de fauna, resgate arqueológico, recuperação de áreas degradadas, coleta de sementes, educação ambiental e comunicação com nossos públicos, entre outras ações. Além disso, são apoiados projetos sociais em benefício das comunidades locais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, com todas as licenças ambientais e autorizações necessárias para a sua execução concedidas pelos órgãos competentes. O Sistema de Transmissão Gralha Azul teve seu traçado exaustivamente estudado, atendendo uma série de requisitos técnicos, legais, ambientais, sociais e fundiários, de forma a desviar de unidades de conservação de proteção integral, reservas particulares do patrimônio natural, núcleos comunitários e turísticos consolidados, comunidades indígenas e demais áreas sensíveis. Passando por áreas onde predominam lavouras, o Sistema de Transmissão Gralha Azul está sendo implantado de modo a minimizar o impacto ambiental com o uso de técnicas avançadas de engenharia. Entre elas estão o uso de torres mais altas e o lançamento de cabos por meio de drones, para minimizar a supressão vegetal. O Sistema de Transmissão Gralha Azul já vem trazendo muitos benefícios para a população. Durante as obras, mais de 5 mil empregos devem ser gerados nas áreas da construção civil, montagem eletromecânica, gestão ambiental, saúde, segurança do trabalho e terceiro setor. O projeto vai melhorar a qualidade e o fornecimento de energia no Paraná, contribuindo para o desenvolvimento do Estado e garantindo mais qualidade de vida para todos. Desenvolvimento. Cuidado com as pessoas e respeito ao meio ambiente. END. Vamos além da energia.